Música Ora viva, bom dia minhas amigas, tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, minhas amigas e minhas amigas, vocês que vejam como é que este tempo está aqui, está assim com sol, está tão quente, apesar de ter assim umas nuvenzinhas, mas o tempo está muito agradável, olha, bom para passear, é muito, muito, muito agradável a temperatura, está consolando, é tudo t-shirt, tudo aqui fora, e está muito bom, olha, mas, 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 muito bom, estão a ver, estes verdes aqui, destes terrenos, aquelas vaquinhas ali, olha, aquelas vitelas, estão a ver, daqui a dias também já tem as nésperas, que já está ali, já bem carregadas, aquela árvore, enfim, tem aqui os passaréns, está um dia de primavera mesmo consolando, vão a ver? Minhas amigas, vou mostrar a vocês então o que é que a gente vai comer hoje aqui, vocês sabem que hoje é sábado, não é? Praticamente está tudo em casa, e eu ontem cozinha estes desenhámos, vocês sabem que cozinhámos bons, para a gente comer, tem que ser de um dia para o outro, porque eles estão que apurar, tem que descansar na água, para ficarem bem mantegantes, esses enhámos, a gente cumpre ali no continente, no supermercado, mesmo assim, ao fim de bastante tempo, nós temos achado enhámos bons, vocês sabem da nossa história, quando a gente falava enhámos, que a gente comprava, que não prestava, mas esses não sei de onde é que eles estão, porque eles são bem gostosos, bem mantegantes, está bom? A cozidura deles, eu ponho-los a cozer, já vá com água quente, lavo-o e lavado, tiro aquelas partes de um lado e do outro, se os enhámos estão muito grandes, eu divido em duas outras partes, deixo ferver, dali a bocadinha, eu ponho o sal, claro, eles acabem de cozer, eu tapo a panela e eles fiquem ali, de preferência de um dia para o outro, está bom? Pronto, aqui eu tenho uma batatinha doce, que eu já descasquei, e batatinha branca, tenho aqui o alho picado, limangaleque, e vocês sabem, depois mais alguma coisinha assim, o azeite, para a gente fazer a vinhedade, e depois eu vou colocar aqui, e vou fazer o peixinho, o peixinho que o outro dia tinha crescido, que eu disse que era muito chichar, eu tinha congelado, tirei para fora, já meti mais um pouco de farinha, e tenho aqui mais dois peixes grandes, que eu parto em quatro partes, e isso vai ser nosso almoço de hoje, com uma saladinha, vocês sabem, eu até tinha a boca cheia de água, quando se fala em chichar, minhas amigas, eu amo, é dos meus pratos preferidos, é peixinho com limão, pão de milho, ou pão caseiro assim de forno, uma salada, tudo de bom, e quem pode, bebe vem, quem não pode, bebe achar, não é? Pronto, vou colocar agora as batatinhas a cozinhar, e vou misturando aí, conforme vou fazer. Olá, minhas amigas e meus amigos, eu já coloquei aqui as cozinhas para fazer vinha de alhos, tenho aqui limão galego, um limão, ou de trás, bastão de seme, tenho aqui vi branco, tenho aqui folha de verre, um bocadinho de pimenta preta, colorado, tenho aqui azeite e alho, aqui tenho mais ou menos umas três ou sete dadinhas de alho picado, pronto. Tenho aqui agora um convidado, que é o nosso cafezinho, à nossa saúde, minhas amigas, aqui brindar ao nosso sábado, aos nossos afazeres de donas de casa, às nossas coisas, às nossas labutas, a tudo, a todos nós, um cafezinho fresquinho, quem tem, quem tem, está bom? Ai, olha, vocês que desculpeem algum barulho, mas a máquina está acabando de lavar, e o cãozinho, vocês que não se apegantem, muita gente está perguntando porquê que o cãozinho está sempre a ladrar, mas é que o cãozinho não pode ver um gatinho amarelo que passa aí, no quintal do meu mar, aqui embaixo. Os outros gatinhos, ele não fica assim aflito, mas quando passa aquele gatinho, às vezes o gatinho fica em cima do muro, deitado, porque também está solento, vocês sabem que os gatinhos gostam muito de dormir ao sol, ao sol, e então, olha que não gosta dele, ele está sempre a ladrar, mas o cãozinho é bitratado, tem aguinha, tem comidinha, está tudo de bom, só que ele não gosta daquele gatinho, e então, ele fica assim um pouco irado, mas vocês que não se apegarem, porque ele está bom, isso é só birra, ok? Pronto, bora lá tomar o restito de café, minhas amigas. As batatinhas já estão ali começando a ferver, e eu já já, vou também começar aqui a fritar o peixe, como vocês já viram, o peixe está aí farinhado, não é? O ouro também, vou fritar aqui nesta panela, porque minhas amigas, eu tenho ali uma fritadeira, que tem rede, mas como não tem tapa, às vezes respinga tudo, e então, eu gosto mais de fritar com tapa, porque assim, não respiga para o fogão, nem para a gente, pode ir para a roupa, pode ir para as mãos, para a cara, para os olhos, não é? E então, a gente tem que ter sempre a se cuidar, ok? Então, eu vou fritar daqui o peixe, as batatinhas estão ali, alguma coisinha diferente, depois eu mostro a vocês. Então, assim fica o nosso almoço de hoje, como vocês estão a ver aqui, fica aqui começando pelas batatinhas, batata inglesa, batata doce, o nosso inhame, não coloquei nada por cima, porque vamos colocar azeite e limão galego por cima. Aqui tem uma limonada feita de limão galego, e uma saladinha, alface, tomate, alguns grãozinhos de milho que eu coloquei, limão galego, cebola, um fio de azeite, pão de milho, ah, pão de milho, quem tem, não foi o que fiz, ok? Aqui temos o nosso peixe, muito sequinho, e coloquei a vinha de alho por cima, eu mostrei o que é que tinha na vinha de alho, e coloquei assim por cima, o nosso peixe. Aqui tem hamburgues, e tem assim estes panotes, que foram feitos na airfryer, com umas hambúrguas, porque as crianças, o meu peixe é assim muito miudinho, vai ter pouco que tirar daqui, e eles não são muito fãs de peixe, e temos que respeitar, porque não é só crianças, também há pessoas adultas que não gostam de peixe, não é? Eu já estou a dizer isso, porque muita gente diz, depois aqui nos comentários, ah, toda a gente, as crianças têm que ter peixe, mas há adultos que não gostam, e a gente respeita, não é? Aqui cozinha um esparguete zen, ó, que está aqui bem soltém, para eles comerem com os panotes. Enfim, minhas amigas, eu quero desejar a todos vocês um bom sábado, nas pazes, que façam o que tenham a fazer, não é? Da minha parte, mas muito obrigada por fazerem parte aqui do canal, dos comentários, de estarem sempre a ver os vídeos, enfim, da vossa companhia. Muitos beijões, e até amanhã, se tais quiser. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.